Salve, salve senhoras e senhores! No momento que você estiver vendo esse vídeo, já vai ter acontecido o jogo contra o América Mineiro, né? Vou postar aí na sexta-feira, mas estou gravando antes sequer do nosso pré-jogo contra o América aqui no canal. Então, já avisando se você é novo aqui no canal, não tem só review de camisa, não tem só eu mostrando camisas do São Paulo, tem pré-jogo todo dia. Na verdade, estamos aqui falando de São Paulo Futebol Clube, principalmente no final da tarde com as lives do fim de expediente aqui do Tricolor em Pauta. Então, já fica aquele recado para você se inscrever, para já sentar o dedo no seu like. Vamos lá falar da camisa 3, eu estou com a camisa 2 neste momento, mas vou mostrar todos os detalhes da camisa 3 para vocês. Aproveitar que está só a iluminação natural, o negócio fica até mais bacana aí. Curtam esse vídeo e não esquece de comentar o que vocês acham da camisa. E para todo mundo que estiver falando, pô Celso, você teve coragem de gastar dinheiro, mesmo depois do insucesso na sul-americana, mesmo depois da pipocada na sul-americana, tenha, porque a instituição e a camisa São Paulo Futebol Clube são muito maiores do que os perninhas que atualmente avestem. Bora para o vídeo. Pronto, agora que eu consegui rasgar um pouquinho do negócio aqui, não vai ter informações pessoais publicadas na rede, consigo retirar a camisa, fazer o famoso unboxing, senhor, 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 jogar isso aqui para lá. Espero que aqui também não tenha, não tenha que cortar nada. Já tem o patrocínio da sportsbet.io. Será que eu consigo gravar? Espera aí, pera aí. Está dando negócio aqui com a minha mão? Agora não está mais. Agora não está mais. Será que eu consigo tirar ela com uma mão e gravar com a outra? Será que eu sou o bichão mesmo? Ai, papai. Ai, papai, é bordado. Meu medo é que ele não fosse bordado. Ele é bordado. Vamos lá, deixa eu abrir isso aqui, rapaziada. Até o preço aí também. Bom, para começar, rapaziada, eu tive que dar um jeitinho aqui. Acho que ele vai pegar certinho aí. Deu abrindo a camisa aqui para vocês, lacradinha. No final, também preciso agradecer o inscrito que me avisou. Aí, consegui rasgar o plástico aqui, certo? Já pensou? Rasbe a camisa. Agora já está bom. Já podemos tirar desse ângulo. Agora sim. E deu para aproveitar, sim, um pouquinho da luz. Ai, papai. Deixa eu tirar aqui de novo o plástico. Vamos ver isso aqui. Ai, papai. Consegui pegar lá na Centauro, rapaziada. Deixa eu agradecer, antes de tudo, o Márcio Schneider, inscrito aqui. O nome do YouTube dele estava como nosso, AP95. Parcerão aí que me avisou. Acho que eu tinha acabado de fazer um fim de expediente para vocês. Tinha acabado de fazer live para vocês. E aí ele me avisou. Celsão, vi no aplicativo da Centauro. Dá uma corrida lá. Às vezes ainda tem e tinha. Maravilhoso. Consegui aqui pegar a camisa número 3. Vocês sabem que eu estava, né? Estava louco. Louco por essa camisa, senhoras e senhores. Então, vamos lá mostrar um pouquinho dos detalhes. Mostrar um pouquinho dela bem de perto. Bom, por partes, rapaziada. Primeiro que a análise aqui é da camisa tamanho... Opa, peraí. Foca. A camisa tamanho G, tá? Então, tudo aqui que eu mostrei para vocês é do tamanho G. E outra coisa. Volta, foca. Eu não coloquei pets e nem numeração, tá? Rapaziada. Pelo menos não ainda. Eu ia pegar com o nome e o número do Caleri. Ou do Luciano. Aí aconteceu o que aconteceu na Copa Sul-Americana. Eu fiz aquilo que todo mundo fala para você, o pessoal da igreja. Eu decidi esperar. Eu escolhi esperar para ver quem que eu ia colocar aí. E, ó, já uma diferença da camisa 3 de 2020, por exemplo... Tá com problema de foco aí a câmera, hein? A camisa 3 de 2020... As estrelas são bordadas. Pode reparar aqui que o bordado... É... Que as estrelas, perdão, são bordadas. A de 2021 eu não sei. E aqui a de 2022 é aquela, né? É o mesmo material, se eu não me engano, da própria confecção da numeração e tudo mais. É pressionado. É meio que colado, né? É adesivado. Não é bordado como o da 3 de 2020, que eu também gosto muito. Bom, e assim como o São Paulo fez em 2020 com o Banco Inter, em 2022 todas as camisas vieram com patrocínio. A do ano passado, 2021, não tinha obrigatoriedade. E a deste ano, a camisa 1 e a 2, eu não peguei. Eu não peguei a camisa 1 e a camisa 2 deste ano. Então, eu não sei se elas vêm com patrocínio da sportsbet.io. Se alguém souber aí, coloca nos comentários. A camisa é de torcedor, tá, gente? Não a de jogador, que a de jogador é óbvio que vão ter os patrocínios. Para começar, o logo da Adidas, feito em vermelho. O escudo, como eu falei para vocês, é bordado. Diferentemente da estrela, as estrelas não são bordadas. Eu tinha preferência para que fossem dobradas, que aí é mais difícil de sair na lavagem. Aqui, inclusive, tem as instruções de lavagem e tudo mais. Todos os senhores devem estar cientes nessa altura do campeonato, né? Aí, né? Espera aí, que deu uma estourada aqui na iluminação. Deixa eu arrumar aqui. Arrumei. Branco em cima, preto embaixo. E olha isso aqui, senhores. Foca, foca. Foca. Campeão Mundial Interclubes de 92. São americano e europeu. Tem uns trouxa que falam que é Copa Toyota. Copa Toyota é a minha. Eu acho meio mal feito esses bordados que eles fazem aqui. A camisa 3 de 2020 é do mesmo jeito. As outras camisas é tudo igual aqui. Eu acho meio mal feitinho aqui atrás. Mas isso aí é de todas. Não é específico dessa aqui, não. Tá todas. Tem esse mesmo probleminha. Aqui nas mangas, como eu falei pra vocês, não ia colocar nenhum patch. Tem um detalhe aqui das mangas que eu gostei muito. Que é, obviamente, a manga predominantemente branca. O finalzinho aqui preto. E já dentro aqui, ó. É vermelho. É muito parecido com a de 2021. Vou pegar aqui pra vocês também. Pra exemplificar. Essa aqui é a manga da 2021. Que eu gostei muito também. O vermelho por dentro. Novamente, não sei como é na camisa 1 e na camisa 2 deste ano. Porque não peguei nenhuma das duas, senhores. Nenhuma das duas. Nem a 1, nem a 2. Eu queria essa aqui mesmo. Porque eu não gostei muito da 1 e da 2 deste ano. Confesso pra vocês. A gola dela é em V. E também tem essa... Puta, cara. Esse colarinho aqui. Não sei dizer qual que é a dele. Não chega a ser polo nem nada, né? Não tem aquela... Não chega a ser polo, gente. Me diz aí como vocês chamam isso aqui. Eu gostei. Um detalhe aqui todo em preto. Predominantemente preto. Eu gostei. Rapaziada, outra coisa que ela é parecida na camisa 2021. É justamente a homoplata. Que tem essas três listras vermelhas. A mesma coisa na camisa 1 de 2021. São bem parecidos aqui do meio pra cima. Até o próprio tecidinho aqui é um pouco parecido. Mas pode ver que não é o mesmo. Não é idêntico. Nossa! Agora a câmera pegou bem, hein? Tá bem focado aqui. Pode ver que o tecido... Nem vou colocar o dedo. Eu acho que o senhor consegue identificar. O tecido é diferente. Apesar de parecidos diferentes. Então, vou dar... Deixa eu tirar de novo aqui, ó. Lembrando. Paguei o valor cheio lá na Centauro. Tamanho G. Já estão carecas de saber. Por que você não pegou a tailandesa? Porque eu queria pegar oficial pra ajudar esse time a voltar a ter dinheiro. Mas nem ajudando, né? Nem a gente comprando camisa oficial. Esse time volta a ter dinheiro. Então, pode chamar de trouxa se quiser aí nos comentários. Também não tem problema não. Chame do que quiser. Aqui novamente, gente. Tô colocando as costas dela aqui bonitinha pra vocês. Não coloquei nem o nome, nem o número, nem meu. Nem de nenhum perninha. Não só porque ia encarecer pra caramba o valor. Mas porque, né? Eu tava afim de comprar uma do Caleri. Aí eu tô dando uma segurada. Vamos esperar acabar o ano. Ver o que vai acontecer, né? Sou resultadista? Talvez. Eu ia pegar do Caleri, do Luciano de Vários. Aí eu vou colocar Rodrigues e o número 14, que eu gosto muito. Faço isso em várias camisas. Aqui, gente. Só pra deixar claro. Aqui embaixo também, tudo preto, tá? Não tem nada aqui nem nas costas do pad de campeão mundial interclubs, tá? Rapazes, meu Deus, isso aqui é muito bonito. Tá pegando bem aí pra vocês? Tá bem iluminado? Eu espero que sim. Isso aqui é muito bonito. É igualzinho ao logotipo do Mundial, né? É sensacional. Sensacional. Tá? Ó. Mais detalhe aqui. Foca, meu Deus do céu. Foca. Focou, focou, meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Outra coisa que eu gostei muito é que aqui... Alguns chamam de axila. Eu ia falar na suvaca mesmo. Aqui no suvaco mesmo, ele é vermelho, não é branco. Isso aqui, pra quem soa pra caramba, como eu, é maravilhoso. É maravilhoso. Obrigado, Adidas. Obrigado. A distribuição foi daquele jeito. Tá difícil pegar essa camisa. Tem gente que tá fazendo de tudo aí pra encontrar essa camisa. Depois da final, nem tanto assim. Mas obrigado. Vocês pensaram na galera que soa. Muito obrigado. É nas duas, tá, gente? Só pra deixar claro. A axila aqui, vermelha e não branca. Obrigado, Adidas. Nós que soa, agradece. E como eu disse, nessa camisa 3, vem o patrocínio da Sportsbet, padrão em todas. Não tem como remover e tudo mais. Vem ela, ele certinho aqui, o patrocínio, que é do mesmo material, pelo que eu tô sentindo, passando o dedo mesmo. Já vai ter os maldos aí do passando o dedo. Passando o dedo mesmo, dá pra sentir que é o mesmo material aqui que eles usam nas estrelas. Só que, obviamente, as estrelas são menores do que o patrocinador aqui, no caso, a Sportsbet.io. Tá, rapaziada? Não veio nada com o LG, nem outro patrocinador, não. Só o patrocínio da Sportsbet mesmo. Então, gente, lembrando, o tamanho da camisa é AG, full price, né? Preço cheio lá no site do app da Centauro. Dá uma olhada aí se ainda tiver, rapaziada. Ó, só mais uma coisinha. É a mesma tecnologia das outras que a Adidas utiliza da Aero Red. Perdão se a luz não tava muito boa, se não tava focando muito legal. Mas tentei dar zoom aqui. Nossa senhora, tava estourando muito de luz isso aqui. Tentei mostrar do melhor jeito possível aqui pra vocês, tá, rapaziada? Eu vou colocar ela no corpo agora rapidinho, tá, senhores? Uma coisa que eu tava reparando esses dias é que é muito raro os senhores me verem em pé, né? É muito raro. Geralmente eu tô sentado nas lives e vocês só me veem em pé quando a gente faz vlog no estádio do Murumbi, né? Aproveitar e vou sentar aqui e botar... Nossa! É um crime eu colocar essa camisa. Acabei de tomar banho, mas é um crime eu colocar essa camisa suada. Gente! Senhores, senhoras, deixa eu tirar do tripé aqui. Não, pera aí, não pode, né, Bu? Nossa senhora! Nossa senhora! Eu já era perninha, agora eu tô mais perninha. Eu vou ficar mais perninha com essa camisa. Ó, e pra quem procura esse tipo de vídeo também pra conseguir comprar a camisa, pô, que tamanho eu compro pra mim, pro meu amigo de presente, pra namorado, marido? Eu tenho 1,80m praticamente, 1,77m, 1,80m nessa faixa aí e tô usando a camisa G. Eu não sei, né, não tô magro, mas também não tô gordinho, eu tô mais ou menos, né, eu não tô nem pra lá nem pra cá. Então, pra vocês verem, fica mais ou menos aqui a camisa. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui direitinho. Ó, acho que agora vai ficar claro o tamanho, a minha altura e tudo mais. A manga, até mais ou menos onde a manga ficou, acho que vocês conseguem ver bem aí. Bom, esse foi o review, eu tô achando essa camisa fenomenal, eu não consigo nem tirar esse sorriso da minha cara. Mesmo com tudo que tá acontecendo, mesmo com toda essa porcaria que aconteceu desde a final da Sul-Americana, reeleição, tudo isso. É o que eu sempre falo, essa camisa e esse clube são maiores do que todos que a comandam e todos que vestem as suas cores lá dentro. Alguns prestam, outros não prestam, outros não prestam, toda aquela coisa que a gente conversa todos os dias, tá rapaziada? Já vou usar ela hoje, espero que dê sorte aí pro jogo contra o América Mineiro. Valeu todo mundo que ficou até o fim e vamos São Paulo sempre!